E aí, e aí, cês voca na net, mas no tete a tete Parece uma franga da granja viana E nessa curvinha no aqui você se perde Pensando que a vida é um GTA Nesse personagem sem sal, cê tem peru Que quer disputar, mas não vai ser capaz Nós é maloteiro e pra fazer dinheiro Sempre é diabo pra que é bom no que faz Só melhora e nada mais Sinto que a minha hora tá chegando Razica passou, Deus só tá preparando Vitória pra tropa dos menor sagaz Só melhora e nada mais Sinto que a minha hora tá chegando Razica passou, Deus só tá preparando Vitória pra tropa dos menor sagaz É que eu mandei bola de fogo Pro ventão vou destravar Entortando a sua cara Só no Kamehameha Ficarinho com comérdia Não tem dó pra vacilão Enquanto eles falam medo Nós quer fabricar cifras Só melhora e nada mais Sinto que a minha hora tá chegando Razica passou, Deus só tá preparando Vitória pra tropa dos menor sagaz Só melhora e nada mais Sinto que a minha hora tá chegando Razica passou, Deus só tá preparando Vitória pra tropa dos menor sagaz É que eu mandei bola de fogo E o pentão vou destravar Entortando a sua cara Só no Kamehameha Ficarinho com comérdia Não tem dó pra vacilão Enquanto eles falam merda Nós quer fabricar cifras Só melhora e nada mais Sinto que a minha hora tá chegando Razica passou, Deus só tá preparando Vitória pra tropa dos menor sagaz Só melhora e nada mais Sinto que a minha hora tá chegando Razica passou, Deus só tá preparando Vitória pra tropa dos menor sagaz Vitória pra tropa dos menor sagaz